É autorizada, em qualquer hipótese, a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 47. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na legislação específica. O gabarito é falso.